Estamos na videoaula 163, Perspectiva Isométrica do Bloco Isometric Draft AutoCAD 2024. F5 altera a direção do eixo. Para fazer um círculo em perspectiva, faremos elipse, comando EL ENTER e ENTER. Eu vou explicar aqui durante a nossa videoaula. Ver aula 51 para aplicar as cotas na perspectiva. Ver aula 153 para aplicação de texto na perspectiva, quem tiver necessidade. O objetivo desta aula é fazer esta perspectiva, que está aqui no desenho cotado. Foi feito no Inventor este modelo. E vou redesenhar conforme a perspectiva aqui no AutoCAD. Eu vou deletar. ISO Draft, você pode acionar o mouse, mudar o mouse para a ISO Draft. Acionando aqui, ele vira para o eixo. A mira do mouse vai virar angular para fazer perspectiva isométrica. Ou digite OS ENTER do OSNAP. Snap End Grid e selecione isometric snap para as versões mais antigas. Isometric snap. Já está ativado aqui, porque eu ativei aqui pela mira do ISO Draft. Aqui na barra de status. Eu vou dar OK. Estamos com o mouse para fazermos perspectiva. L ENTER, DELINE. Seleciono aqui um ponto na tela. Já estou com o ângulo a 30 graus. O ângulo da perspectiva isométrica. Tem várias formas de fazer essa perspectiva. Seleciono aqui, 80 ENTER. Eu vou subir. 15 ENTER. Vou vir para cá. 80 ENTER. Vou descer aqui com o meu endpoint ativado. Dou um ESC. Outra forma também é ver os comandos de precisão ativado. Eu gosto de trabalhar com endpoint e center. Neste caso, eu vou usar o quadrante, intersecção. Midpoint também é bom estar ativado. Vou desativar a extensão. Vou deixar cinco comandos de precisão ativado. E seleciono com o botão esquerdo na tela. Essa janela some. Vou dar um MOVE. F8. Tiro o F8. O F8 tem que estar ativado. Volto para o F8. Ou seleciono aqui. Ele fica ativado. L ENTER novamente. Vou pegar este vértice. F5 muda a direção. 15 ENTER. F5. 80 ENTER. E seleciono aqui meu endpoint. Eu dou um ENTER com o botão da direita. Ou no teclado. O botão da direita do mouse tem que fazer uma configuração conforme aula número 5. Vou dar um ESC. Vou fazer um COP. CO ENTER. Seleciono esta linha. Seleciono este ponto e este ponto. ENTER e encerro. Esta linha vou deletar. L ENTER. Daqui para cá é 30. 30 milímetros. F5. F5. Vou subir. 20. F5. Vou vir para cá. 15. E vou descer aqui. Já vai ser 5 automático. L ENTER. L ENTER. Vamos fazer agora este lado aqui. Vamos subir. 45. F5. Mundo a direção. Eu tenho 30. 30. ENTER. Diz. Com F5. Estou fazendo o contorno. também 30. Também 30. Vou vir para cá. Também 30. ENTER. Dão ESC. L ENTER. Aí eu vou ligar daqui e aqui. CO ENTER. Vou fazer um COP. Desta linha. ENTER. Vou pegar este ponto. Vou levar para este. ENTER. 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 Volta. Seleciono esta linha. ENTER. Este ponto para este ponto. Eu uso muito o comando COPY em perspectiva. CO ENTER. Vou pegar este ponto. F5. E vou. 15 ENTER. CO ENTER. Vou pegar este ponto. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. ENTER. 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 Volta. Esta linha. Daqui para cá. ENTER. 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 Volta. Vou selecionar esta linha. COPY. Seleciono a linha. Pego o ponto. E levo até outro ponto. ENTER. 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 Aqui está a nossa perspectiva. ENTER. Vou pegar o midpoint aqui. Vou descer 15 milímetros. É o centro do furo. agora temos que usar o comando ELIPSE para fazer um diâmetro de 15. O raio é 7.5. E L ENTER de ELIPSE. Opção ISOCIRCLE. Ou seleciona aqui com o botão esquerdo do mouse. Ou digite E ENTER. Eu pego este endpoint. F5. Muda a direção. Até chegar nesta face. 7.5 ENTER. Está aqui o nosso furo. Agora vamos fazer os arredondamentos. E também tem um chanfre de 5 por 45 graus aqui. Que é dois lados de 5. C ENTER. Neste caso eu posso usar o comando CIRCLE. 5 ENTER. Para me achar. Esses dois lados de 5 por 5. E ligo aqui. TR ENTER. E vamos deletar. Aqui está o nosso chanfre. ARREDONDAMENTO. COPY. CO ENTER. Para fazer linhas paralelas. Seleciono esta linha. ENTER. Vou descer. 10 ENTER. ENTER e encerra. ENTER e volta. Seleciono aqui. ENTER. Pego este ponto. E vou para cá. 10 ENTER. Achei o centro do raio. E L ENTER. E ENTER. De elipse. ISO CIRCULO. Seleciono aqui. Já está na face certa. É só pegar aqui. Vou fazer um COPY. Vou copiar este CIRCULO. Vou pegar este cruzamento. Com este endpoint. Vou tirar esta linha. Para não atrapalhar. atrapalhar. TR ENTER. De trim. Vou cortar. Vamos cortar. DOM ESC. Aqui pode ser. Pode deletar. COPY. CO ENTER. SELECIONE. OBJETOS. Está na mira do mouse. SELECIONE OBJETOS. SELECIONE. Este raio e este. ENTER. Vou pegar este ponto de referência. Vou levar até este. DOM ESC. essa linha eu posso tirar. L ENTER. Vou pegar o quadrante. Deste raio. Vou pegar o quadrante. Com o quadrante deste raio. O quadrante você liga. Fazendo tangenciamento. TR ENTER. Vamos selecionar aqui. O TRIN também tira a linha. Nas versões mais novas. Vamos cortar. Se quiser. CO ENTER. Vou pegar esta linha. Vou pegar o encontro dessas linhas. Do raio com a linha reta. Aí você faz a demarcação. Não é obrigatório. CO ENTER. Selecione objetos. Esta linha. ENTER. Eu venho para a esquerda. Digito 5 ENTER. Estou fazendo uma paralela. CO ENTER. Seleciona a linha. ENTER. Pego este vértice. E vou subir. 5 ENTER. Essa linha vai sumir. E, L, ENTER. E, L, ENTER. De elipse. Selecione o ponto. Desculpem. E, L, ENTER. E, ENTER. Depois de E, ENTER. Selecione aqui. Já está na face. Se não, era só selecionar a tecla F5. Você muda a face da elipse. Venho aqui até esse endpoint. Vou deletar esta linha. TR, ENTER. COPY. CO ENTER. Selecione objetos. ENTER. Pego este vértice. E levo aqui. TR, ENTER. TR, ENTER. TR, ENTER. De trim. Cortar linhas. Novamente. Não é obrigatório. Se quiser, CO ENTER. Selecione esta linha. E demarque o encontro dos raios com as linhas retas. O desenho fica mais bonito. E, assim, finalizamos a nossa perspectiva isométrica no AutoCAD 2024. Vamos só dar um exemplo. CO ENTER. Pego aqui. O CENTER. O CENTER. F5. Muda a direção. Vamos supor que essa espessura fosse 5 milímetros. Digite 5. Veríamos a profundidade da espessura do furo. O CENTER. Se eu fosse fazer um ressalto de 5, ENTER. Digite LENTER de LINE. Aí, eu pego o quadrante daqui com esse quadrante. ENTER e encerra. ENTER e volta. Pego esse quadrante com este. TR, ENTER. E apago. Você faz um ressalto. É só exemplos para aplicarmos na perspectiva isométrica no AutoCAD. É muito bacana fazer perspectivas no AutoCAD que desenvolve bastante o aluno. Porque ele vai treinando, ele vai fazendo linha por linha, ele vai aprendendo a executar um desenho melhor, um desenho técnico melhor. Vai facilitar fazer projeções ortográficas. E assim encerramos a nossa videoaula com agradecimentos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, quem puder dar um like nas aulas vai me ajudar mais ainda. E também vai ajudar outras pessoas a ver estes vídeos. Muito obrigado a todas as pessoas mais uma vez. Até a nossa próxima videoaula.